Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uai, o que eu posso fazer? Prenda esse cachorro, dá um jeito nele Mas por que? Ele comeu minhas coisas, imagina se fosse com a Dona Zulu O olho e o escândalo que ele ia fazer Mas... Vai lavar a louça, menino, não que fala mais nada Anda Ei, biruta, fiquei sabendo que você foi dentro do quarto da Eduina E rasgou a carteira de couro dela Você sabe o prejuízo que isso vai me causar? Imagina como se fosse com a Dona Zulu O escândalo que ela iria fazer É a quinta vez que você faz isso essa semana Que estraga as coisas de alguém nessa casa E a confusão só fica sobrando pra mim E você fica aí sem o que fazer Você deveria se arrepender, vai ficar sem presente de Natal esse ano Ei, biruta, parece que não aprende... Ei, alonso, anda rápido com essas alças aí Para de falar sozinha Eu tenho que sair dessas alças pra eu guardar logo É... Alonso, sua comida tá bem aqui, ó Tem arroz e carne no fogão Porém, eu fiz a sua marinha e tá no micro-ondas Tá bom? Tá mais bom Tá bom, mas por que só eu iria jantar? É... Eu iria de Natal, menino Eu tenho minha festa E os outros da casa também tem a sua festa O que seu filho vai ganhar de Natal, menino? Ah, ele vai ganhar um cavalinho Ele sempre me pedia um cavalinho de pequeno, sabe? Aqueles bem pequenininhos Sim Então, ele sempre me envia me atormentando E pedindo pra eu comprar um cavalinho Então eu decidi comprar um cavalinho pra ele Quando ele acordar amanhã de manhã Vai estar no sapato dele um cavalinho Que legal Lá nós, no Natal, apareciam umas moças com saquinhos de balas e roupas Tinha uma que já me conhecia Me dava sempre dois de saquinhos no lugar de um Ela me deu uma vez um casaquinho de malha e um sapato Ah, mas por que ela não ficou com você? Ela disse que ia ficar comigo Bom, ela disse Porque depois Eu não sei o que aconteceu com ela Isso vai já faz dois anos E eu não me lembro do porquê ela desapareceu Mas eu tenho muita saudade dela Eu lembro até hoje A música que cantava mais alto de todas no fim das festas Quando então reunia todos os meninos da capela E todos cantavam uma linda música Você gostaria de ouvir? Ah, claro O bom Jesus é quem nos traz a mensagem de amor e alegria Amor e alegria Também é muita responsabilidade cuidar de uma criança, né? Os abastos que a gente tem É verdade É, biruta Está com fome, seu vagabundo? Sabe, Leduína Biruta também vai ganhar presente Sério? Sim Não tem aquele dinheiro que você me deu? Ah, sim, os 10 reais Isso Eu comprei uma bolinha de borracha pra ele E ele não vai mais estragar suas coisas É de ninguém nessa casa aqui Ah, que bom Mas uma pergunta Hoje cedo Ele estava lá no quarto da Dona Zulu Como assim? Isso foi quando? Deve ter sido na hora que você estava lavando o carro Mas por que essa pergunta? Ah, deixa Está doindo Ainda não vai pra sua festa? É... Ah, oi, Alan Você está preparando seu jantar? O biruta está limpo, né? Até de mim ele se esconde Eu vou pra uma festa A gente tem um garoto do seu tamanho Que gosta muito de cachorros E ele está doente Então eu pensei em pegar o biruta emprestado Só essa noite pra ver ele feliz Você me empresta? O automóvel já está na porta Põe ele lá Já estamos de salão Mas era só isso Viu, biruta? Sou sem vergonha Você vai para uma festa Onde tem pessoas de verdade Crianças de verdade E eu espero que você se comporte Porque se você se comportar Amanhã de cedinho Eu te dou um brinqueiro novo Biruta, vai para a festa E vai se divertir demais hoje Porque lá tem doces Ele adora E bastante crianças Ah, que bom Tudo certo pra eu levá-lo? Sim Comportes, amigão Eu te amo Nossa, Leduína Tem festa em toda parte hoje, não é? É verdade Hoje que a Nossa Senhora Fugiu do burrinho Não, menino Que isso? Hoje foi o dia que Jesus nasceu E depois disso Foi os três reis mataram Ah Sabe, Leduína Se algum rei malvado Quisesse matar o biruta Eu me escondia com ele No meio do mato E ficava morando lá A vida inteira Só nós dois Eu estava muito linda hoje, não estava? Estava E muito boazinha também É verdade É verdade Porque você riu, Leduína Nada não Deixa Sabe, dona Leduína Você não precisa dizer Para a dona Zulu Que ele mordeu sua carteira Eu já falei com ele Já surrei ele Ele não vai fazer mais isso Nunca Mas eu prometo Então, Alonso Olha aqui Se eles gostam de rir mais pessoas Eu não gosto Entendeu? É, então Dona Zulu Mentiu para você Minuta não vai mais voltar Ele não vai o quê? Então Ele não vai mais voltar Hoje cedo Minuta foi no quarto De dona Zulu E rasgou o pé de meio Que estava no chão Ela ficou daquele jeito Sabe? Mas não te disse nada E agora de tarde Enquanto você lavava o louço Eu escutei toda a conversa dela Doutor Que não queria mais aquele bralata Que tinha que ir embora hoje mesmo Mas isso é aqui, sabe? O doutor pediu para ela esperar Que agora ele me daria um jeito Você ia sentir muito Porque hoje era Natal Mas não adiantou Vamos voltar o cachorro Bem longe daqui E amanhã Ela veio dizer Que o cachorro fugiu Da casa do tal menino Sabe? Eu não gosto de pegar os outros Eu não gosto, sabe? É melhor que você fique sabendo Desde já Que o menino não vai mais voltar Não pode ser não Não, não Ah, que lembrança que o teu dele é isso Peruta, vem aqui Vem aqui Nossas brincadeiras ao entardecer Que a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não, 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 não Obrigado.